Há alguns anos, Guaxupé conta com uma clínica de recuperação de dependentes químicos, que além de atender ao usuário, dá todo um auxílio à família do interno. Pela clínica, já passaram dezenas de pessoas, tanto dependentes químicos como familiares, que acompanham e dão apoio ao processo de recuperação. A Associação Palette é uma associação que trata dependentes químicos e familiares de dependentes químicos. A gente acaba, de alguma forma, essa entidade foi formada para não só orientar aqueles que estão dentro de uma internação, mas de estar também recebendo pessoas fora, inclusive orientando escolas e outras instituições até particulares, empresas. A maioria dos dependentes químicos que chegam até a clínica são levadas por familiares e muitas das vezes, involuntariamente. Quando o dependente químico chega à clínica, há um processo realizado para sua internação, com várias avaliações feitas por profissionais. O primeiro contato é quando o residente chega até a gente, a gente faz uma avaliação física, a gente faz a sistematização de enfermagem com ele, onde a gente realiza uma entrevista para estar avaliando o nível de consciência, o nível físico, a gente faz um exame físico, uma inspeção física, porque muitas das vezes eles chegam até a gente já muito desnutrido, desidratado, às vezes até com escolhações pelo corpo devido a alguma agressão ocorrida lá fora. Então a gente passa por todo esse processo até ele passar por uma consulta médica, onde ele vai estar fazendo uma avaliação com o médico, o médico vai estar vendo a necessidade de estar entrando com uma medicação ou não, e em seguida ele já passa para o atendimento psicológico. Para a recuperação dos internos, a clínica trabalha com o dependente por algum período, que de acordo com o presidente da associação Pallet, muda de acordo com o caso e a situação de cada dependente. A clínica apresenta atualmente para a Organização Mundial da Saúde resultados e números positivos. E Dalton é um exemplo. Hoje ele é o chefe de cozinha da clínica e já passou por o processo de recuperação e teve sua vida transformada. É uma satisfação de felicidade, a gente não precisa ficar escondendo. As coisas a gente volta para as raízes da gente, que é a família da gente, volta a ter união, não tem aquela mentira aiada, porque antes a gente arruma desculpa para tudo. Tudo para poder arrumar dinheiro, para usar droga, mentira. E hoje não tem nada disso, hoje é só felicidade. Hoje nós temos 75 pessoas aqui internadas, estamos no máximo. A clínica não suporta um número maior do que esse. E fora os seus familiares também, que é atendido, de alguma certa forma, é atendido através de uma ligação telefônica. Então a gente tem um contato constante com eles, porque existem situações que a gente tem que tapar e tendo essa ligação entre dependente e família. Então a gente acaba, de alguma forma, tratando tanto a família que está lá fora, através de aconselhamentos por telefone e o dependente químico aqui no interior da clínica. Uma das profissionais que trabalha na clínica é a enfermeira Francielle, que faz parte de toda a recuperação dos dependentes químicos. Segundo ela, a dificuldade é maior quando o dependente é levado involuntariamente para a recuperação. Às vezes o paciente chega até a gente, se for o caso dele, estiver muito agressivo, muito agitado, a gente tenta conversar com ele, aí junta toda a equipe, vem a parte administrativa também, a psicóloga entra, a gente tenta acalmar esse paciente, orientar ele e estar dizendo para ele que o fato dele estar vindo para cá é uma melhor opção para ele no momento. Aí a gente tenta estar conversando com ele. Se houver necessidade, junto com o médico, o médico vai estar medicando esse paciente. Quando o dependente está na clínica, ele recebe todo um apoio, orientação e acompanhamento dos profissionais. O ser humano ele aprende do momento que nasce até no momento que vai morrer. Então a todo momento a gente está aprendendo. Então, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando neste momento com tangram. O tangram são formas geométricas. Então eles vão aprender manipulando as formas geométricas, maneiras de construir alguma coisa. Então tem toda a parte da coordenação motora, mas também tem a parte da psicologia, que entra que muitas vezes na nossa vida é um jogo. A todo momento nós temos que fazer escolhas e temos que decidir o que fazer com elas. E algumas vezes elas não estão de acordo com o que nós queremos. Mas se a gente mudar as peças de lugar, se fizer de uma forma diferente, talvez a gente consiga melhorar bem a qualidade. Então é isso que a gente costuma passar para o grupo. Com a saída deles, a família não mudou. Só eles que mudaram. Então não tem o apoio da família, continua ainda a desconfiança da família. Muitas famílias apontam, né? Você está usando droga, às vezes ele não está usando droga, às vezes ele não acordou bem aquele dia. Então é importante que a família se envolva no tratamento e também procure um tratamento fora para como lidar com a dependência química, porque ele vai ser dependente para o resto da vida. Hoje a clínica atende especialmente a dependentes químicos, mas existem planos futuros para a internação de menores e também de mulheres, é o que explica o presidente da associação. A gente tem a intenção de estar estendendo esse trabalho, montando uma clínica que trabalhe só com menores de idade e também uma clínica que faça um trabalho direcionado a mulheres também.